Olá pessoal, eu sou João. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui com o Cloteur. O meu cameraman. Estou a gravar. Estava meio agitado, não é? Vamos estudar. Não se estivermos aqui no Parque Nacional Tenho que me avisar pela questão. Um jeito de poder me mostrar. Digo, não acredito. Vamos ver se eu encontro outra vez. 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 Eu já vou tomar uma vez. Se eu encontro outra vez. Ele está aqui. Vou pegar outra vez. O que é que anda a parê? Porque o Bruno monto. É que andas. Porque o Bruno monto. P***. Ele acabou de comer. Agora está lá em cima. Eu não sei o que eu esteja na Apple, mas eu não acho até Apple não entrei a gravar. Cala a boca, sabe lá como é que eu sei não? Como é que eu sei? Fica aqui hoje lá. Cheira lá em cima. Queira lá em cima? É bom. Eu não sei o que ele tem ido algum. Alguma de cima, ou outro, está lá em cima. O carro está lá em cima? Não é o que? Agora está aqui. O carro está lá. Como é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o carro em baixo. É bom. Ah, sim. Este Iorgs ia me cair umas surpresas. Já me lembro. Ah, é o jogo. Ei, não presta o filme. Não gosto. Estou de cá. Olha o filme. Olha se eu entro no cinema. Foda-se, agora foda-se. Olha o Diogo, já me dei a mão. Já me dei a mão de estar a gravar. É, sim. Pessoal, vocês não vão ouvir nada. Parece que não é. Irmão, que caso? Onde está a Bahia? Eu sei qual é o carro, viu? Ele deve estar lá mais. Eu vou afijar-te aí. E aí Quer gravar uma coisa de india? Quero pagar aí uma coisa de india. Fala aí uma coisa de india. Agora tem um filme. Quem? Ei, seu pai. Deixa eu olhar pra cá. Estava com um rapaz no meio. é o é o maluco e nós vimos aí o sol tá ali só que tá com o amor e tá com medo eu só não vou lá porque é falta de educação meio que é falta de fazer as coisas e faz lá eu vou papai tá uma cena mano eu pago o que tu quiseste tu vais lá vai lá rápido ou abrindo um outro pode seguir dois capítulos não sei oh mano tu não sabes que eu disse que tu não conheço tu não conheço? como é? tens de começar a assistir ao cão? diz que vai lá no vídeo dele ok eu mando o canal dele prima vai lá eu só te peço isso vai lá e pede assim depois podes colocar depois aqui um bocadinho para o canal do meu colega vais lá? agora deixa eu procurar ele ainda vai demorar muito para acabar com ele vamos ficar aqui estamos aqui? ih olha que chove agora agora vamos ter que esperar que ele acabe com ele vou já ir lá vai? vou já lá vai lá tu vai lá tu só que aquela pergunta do meu vídeo para quem não sei eu também queria né né o dia eu vou ficar com vocês agora vai até já eu volto já tem calma no sul folete posso ver o caixão hein vai ver ela já vai nem mal canal a vai ver ela já vem quase não com cl camel A CIDADE NO BRASIL 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 O vídeo acabou de se ver, não apanho a parte do descêntrico mas apanho o Bruno Motta, bem fixe. Façam também o conselho dele, inscrevam-se no canal e mandem deixar o like, muito like. Já vale a pena, o puto Bruno Motta! E agora deixa-me acabar o vídeo aqui, que está a chover. Espera aí, segura aí. Bem pessoal, está muito vento, desculpa é lá. E agora nós vamos apanhar o autocarro para ir a um sítio e vai acabar o vídeo, estou aqui a chover. O que era? Desculpa lá. Bem pessoal, mas... Já valeu a pena, o puto Bruno Motta! Eu também era encontrar o window. Era fixe, o window não é, era mais no Mar Shopping. Ou no Norte Shopping. Ou no Mar Shopping ou no Norte Shopping. Mas eu não vou para lá, é muito ruim. Um dia eu hei de experimentar a ver se o encontro. Mas pessoal, já vale a pena, inscrevam-se no canal, deixem um like como o Bruno disse. Boa! Também ao meu Insta, porque eu postei uma foto com ele. Já valeu a pena? Eita! Oh puto, parou, não interessa. Então vai lá, deixe o vídeo por aqui e... E... Tchau! 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 Tchau!